O LED é autoria de Adelino Moreira e chama-se Enigma Quis conter-me, mas não pude Revoltado com a atitude Dessa gente original E é benção, ser incomum E julga todos por um E prega-se em ter moral Incessatos pregadores Desses cruéis retratores Agem quase sempre assim São imbecis personagens Colários das engrenagens Dizem que eu encarno o mal Que eu não posso de um radical E que eu sempre falo demais Eu falo demais Dizem esses entendidos Que eu devo tomar juízo De ser como eles Não os temo e nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Paga pelo pecador E quem não deve Não medra Atire a primeira pedra Eu gosto do seu valor De ser como eles A Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.